E o que eu estou vendo de gente envergonhada, montada no gibi, assim, as dezenas, bom, poderia dizer até centenas, porque tem muita gente que tem coragem nem de se manifestar. O que será que os artistas ficam tímidos assim, de repente ficam com vergonha de mostrar os próprios trabalhos? É interessante isso? Porque, na verdade, a pessoa se torna artista muitas vezes ou começa a buscar esse caminho por causa disso, por causa dessa questão que ela tem interna. E aí é importante a gente realmente começar a refletir um pouco por que a gente tem essa vergonha, essa terrível vergonha. No caso é de mostrar os quadros, etc., mas por que, em geral, você tem uma vergonha de alguma coisa? É importante refletir sobre isso, porque a gente tenta entender. Normalmente, você vai ver, não é regra não, mas existe muito aquela vergonha de iniciante. Então, se você está iniciando, você está iniciando. Mas aí eu poderia botar aqui outras coisas, do tipo, por exemplo, você está começando a fazer uma arte marcial, vou chutar aqui, judô, vai, judô, ou então, natação, que não seja arte marcial, ou então, dança de salão, o que for. Dança de salão, ou então, sei lá, ginástica, qualquer coisa. Você está com uma pança e quer malhar ginástica, sei lá, não sei como é que chama isso. Qualquer coisa, você tem vergonha às vezes, muita gente entra tímida. A gente, quando começa alguma coisa, a gente fica um pouco com o pé atrás. E é curioso isso, o porquê de você ficar com o pé atrás. Você está iniciando na pintura, no desenho, ninguém vai querer achar que você vai chegar e vai fazer acontecer. Não é isso. Se um professor, se um colega chega para você, você está começando e fala, nossa, você faz isso aí? É coisa horrível. Essa pessoa está com problema. É uma pessoa problemática. Não é você o problema, não é ela. Não é você que está ali, está começando, está num processo, enfim. Deixa eu apagar isso aqui. Então, no meio do processo, é normal que você esteja experimentando coisas. Não é verdade? Não tem nada de anormal, nada. Zero anormalidade mesmo, você está iniciando na pintura, no desenho, mas você tem vergonha. Então, é importante a gente refletir isso. Por que a pessoa que está iniciando tem vergonha? Por que será? O que motiva esse sentimento na gente? Vamos vasculhar, porque isso aí está por trás da pergunta. Por que eu tenho vergonha de mostrar meus trabalhos para qualquer pessoa? Está por trás disso. Está por trás. A pessoa está começando. 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 Obrigado.